Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o passo a passo é desse lindo chaveiro com o lacinho do outubro rosa. Eu não podia deixar passar em branco, né pessoal? O outubro rosa. O ano passado eu fiz um chaveiro, eu fiz um chaveiro com essa somente com o lacinho aqui, ó. Aí se você quiser ver, você entra aqui no canal, aqui na playlist do canal e vai lá na pasta chaveiro que lá tem o vídeo somente do lacinho em 3D. Aí hoje eu vou estar ensinando o coraçãozinho com o lacinho. O ano passado também eu fiz um vídeo de um desafio na parte de plantas e onde eu contei um pouquinho a história da minha mãe. A minha mãe, ela teve câncer de mama e ela descobriu bem no comecinho, bem recente, ela descobriu como? Com o autoexame. Ela no autoexame, ela se autoexaminava sempre, descobriu o carocinho e aí fez todo o tratamento, a cirurgia. Graças a Deus, por descobrir bem no começo, não precisou retirar o seio, só tirou um pedacinho do lado onde estava o caroço e ela fez todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia e graças a Deus ela foi curada. Ela tem, isso aconteceu, tem acho que uns 15, 16 anos mais ou menos e graças a Deus ela foi curada. E também pessoal, é muito importante também, além do autoexame, você fazer a mamografia também pelo menos uma vez no ano. Como a minha mãe teve o câncer, a médica falou que tem muitas chances da filha ter também. Então eu comecei a fazer mamografia bem nova, muito nova mesmo, eu comecei a fazer e eu sempre faço, né? Já tem uns anos que eu não faço porque aqui onde eu moro não tem, né? Não tem mamografia, tem que fazer particular numa cidade vizinha, até eu tô precisando fazer, muito em breve eu vou fazer. E pelo SUS demora demais, né? Demora muito, muito, muito. Aqui, né? Aqui no estado onde eu moro, mas dá pra fazer particular. Então pessoal, vamos ao passo a passo desse lindo chaveiro. Esse chaveirinho, olha, muito delicado, sabe? Uma gracinha, dá pra você presentear a sua médica, né? Olha, é muito bonitinho ou pôr mesmo na chave de casa, ele fica bem delicadinho. Esse aqui eu fiz com a pérola número 5 e fiz, olha, com a pérola número 6, que é o que eu vou estar ensinando vocês com a pérola número 6. Eu coloquei a linha com duas agulhas, tô usando a linha 035 e tô usando a pérola número 6. Vamos trabalhar com cabecinha de Mickey, primeiro você vai colocar três pérola na linha e vamos cruzar a quarta, ó, a quarta é uma vai pra lá, a outra vem pra cá, formando esse X, ó. Agora, na minha mão direita, essa, eu vou colocar duas e vou cruzar a terceira. Uma agulha vai pra lá e a outra vem pra cá e puxa. A minha linha, ó, saiu aqui na primeira bolinha aqui, ó, da lateral. Uma linha saiu pra cima, a outra pra baixo. Na linha de cima, eu vou colocar uma branca, uma rosa e vou colocar a terceira rosa cruzando. cruzei. Vocês viram que a minha linha estava na primeira bolinha. Essa linha que saiu pra dentro, eu vou passar na segunda bolinha da lateral, tá vendo? Olha, a minha linha tá aqui, eu vou passar na próxima. Agora, eu vou colocar na linha aqui, ó, que está saindo pra cima, eu vou colocar uma rosa e vou cruzar uma branca. saiu uma linha pro lado da branca e uma linha pro lado da rosa. Na linha que saiu aqui do lado da branca, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, eu vou colocar uma branca, uma rosa e vou cruzar outra rosa. Minha linha saiu, ó, ó, na lateral novamente. Tem uma linha que saiu pra cima e uma pra baixo. Na linha que saiu pra cima, eu vou colocar duas rosas, cruzo a branca. Na minha linha que saiu pra cima e vou cruzar a terceira branca. Na minha linha que saiu aqui, ó, pra minha mão esquerda, eu vou colocar duas brancas e vou cruzar a terceira branca. A minha linha saiu aqui embaixo, eu vou trazer ela, eu vou trazer ela aqui, ó, pra gente dar sequência. Olha, eu trouxe a linha aqui, ó, agora eu vou colocar na minha linha que saiu pra cima, eu coloco uma branca e cruzo a rosa. Saiu uma linha pra cima e a outra pra baixo. Na linha que saiu pra cima, eu coloco uma rosa, uma branca e cruzo a outra branca. Vou passar a minha linha aqui, ó, dentro dessa rosa aqui, ó. Na linha que saiu aqui pra baixo, essa que eu passei dentro da rosa, eu vou colocar uma rosa e vou cruzar a branca. Ó, a minha linha saiu aqui embaixo, na branca, eu vou ter que trazer ela aqui, ó, aqui em cima, nessa rosa. Olha na onde que a minha linha saiu aqui, ó. Aí, na linha aqui que saiu pra minha mão esquerda, eu vou colocar uma rosa, uma branca e vou cruzar a terceira branca. Na linha que saiu pra cima, eu vou colocar duas brancas e vou cruzar a terceira branca. Vou andar aqui na lateral, ó, vou colocar uma branca em cada linha e vou dar o nó. Vocês viram, pessoal, como é fácil fazer? Muito, muito, muito fácil. E esconde a linha, quer dizer, esconde o nó e corta a linha. Vocês viram, pessoal, muito fácil, rapidinho de fazer. Aí, agora, ó, eu tenho duas partes, é só eu unir aqui, unir aqui pela lateral, como eu fiz com esse, ó, unir pela lateral e você vai ter um lindo chaveirinho com o tema outubro rosa. Olha que gracinha. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. E mulheres, não esqueçam de fazer o autoexame, que é muito importante, né? E também procurar pra fazer a mamografia todos os anos, né? Você que tem, eu acho que é acima de 40 anos, 45, não me lembro bem. Agora, quando tem casos na família, como vó, mãe, aí tem que fazer mais cedo, como eu. Então, é isso, espero que tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.